Caraca, caraca, a minha mãe trancou todo mundo, porque ontem meu tio fez o favor de espirrar para o alto e o ventilador estava ligado, foi um desespero, dava para sentir os respingos, foi pavorante, gente, e aí minha mãe agora baixou um decreto que ninguém mais circula pela casa, está todo mundo isolado nos seus quartos, bizarro, ai caramba, tem alguém me ligando aqui, Davidson Nogueira de Sá, o que você está fazendo fora do quarto? É antigo mãe, essa live é antiga, que live é antiga? Olha, ainda é mentiroso, eu estou ouvindo minha voz atrás da porta Davidson, família, quem tomou susto aí? Você está me ouvindo? Eu estou acompanhando aqui na TV, eu estou vendo o que está acontecendo Davidson, você é muito sério, garoto, entra agora! Desculpa, mãe. Estou ao vivo já? Será? Eu não sei mexer. Alô, só alguém? Tem alguém aí já ao vivo comigo? Alguém aí? Osmar, Osmar. Me dá um oi aí, que eu não sei mexer direito. Osmar, você não está na live não, Osmar. Me dá um oi para... Você não está ao vivo no Insta não, Osmar. Oi, Jani. Ué. Você está aqui com a gente em família. Eu achei que eu estivesse ao vivo, Jani. Eu não sei mexer direito. Ô, gatinho. Manda aí os meninos, meu pai, que estão aí. Eu só peço uma coisa, me deixa em paz. Oi, todo mundo aí? Me escuta, quem não respeitar o confinamento do confinamento vai ser o primeiro a ser comido. Eu concordo com a Jani, mas eu não... Sim! Não é o corona não, hein. Tosse normal. Ó, vocês estão vendo a televisão aí, o que estão falando, gente? Eu quero levar os extremos. Abre a porta, vai vir. Eu estou saindo. Aliás, eu daqui a pouco, às 21 horas, hein, Jani. Tem que abrir aqui pra mim. Eu estou com a mamãe, entendeu? Eu tenho... Eu vou abrir a live do Jorge Matheus, às 21 horas. Então, filho, com a mamãe, eu acho que é isso mesmo. A gente não pode colocar a vida do vô em risco, não, tio. Não, eu não falei isso, Cezinho. Eu não falei isso. Não, minha porta, eu vou pegar e vou levar pro tatame, porra, e não vai estar com essa torça diferente aí. Vamos esperar ver o que vai dar, entendeu? Minha espécie... A gente pode trazer um pouco mais de positividade. Mery, desculpa, Mery, mas... Não pode falar, né, Mery? Abre a porta! Você tá numa mansão em campos... A Coreia, ó. A Coreia deu aula, por quê? Uma casa que tem três quartos com cinco pessoas morando, né? Osmar, olha só, se você passar esse vírus pro velho... Eu te mato, Osmar. Ai, meu Deus. Gente, olha só. Abre essa porra aqui, seus fichiquega. Gente, olha ele de kimono, olha ele de kimono aí. Me respeita, porra. Eu vou, o jiu-jitsu não tá nem aberto hoje, vô. O jiu-jitsu não veste, rapaz. Olha, eu chamo meu bonde, hein. Eu sou amigo Carlos Gracie, rapaz. Eu trouxe o jiu-jitsu. Tá muito agitado. Mas não é porque tomo um remedinho, pai. Eu tomo remédio de porra nenhuma, rapaz, rapaz. Não sou broxa, rapaz. Eu tinha tomado, tio. Ah, rapaz, porra. Seu merda. O que que é broxa? Lá na curva, ela já achatou... Eu vou roubar essa porra. Ô, vô, você é do grupo de risco, vô. Vem, 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 vem. Enfim, eu borrai vocês, hein. Se eu pegar. Eu roubo aquela porra. Vou avisar com vocês, todas as chaves estão comigo. Tá aqui comigo, aliás, a... Aliás, a minha que não tá. A minha porta não está abrindo. Se é brincadeira de alguém, não tem graça uma hora dessa. Gente, eu preciso voltar com o bagulho ficar... Ih, vai dar curta. Abre aqui. Isso dá música, hein. Abre, abre. Abre aqui. Abre aqui. Deixa o meu coração sair. Todo mundo trancado. Ó, fica ligado que eu vou ficar aqui dando informações de tudo que tá acontecendo nessa quarentena aqui com a minha família, tá bom, gente? Valeu, Coro Loves. Beijo pra vocês. Pia da puta! Pia da puta! Então, bom compositor, conheço a família, conheço todo mundo, entendeu? Conheço o Zeca, né, gente? Bebinho, cheguei, hein, Jane? Aí, calma, Jane. Aí, essa música, acho que seria boa pro Zeca gravar. Abre aqui, abre aqui o balanço. Abre aqui. Deixa o menos me despedir. Deixa o meu coração sair. Saucywood. Saucywood.